Com estradas e picadas A minha terra é linda De Namib até Cabinda A minha terra é bela Do Moxica até Banguela A minha terra é linda De Namib até Cabinda Tenho saudades dela E de lá voltarei As labras do bailundo O açúcar de Benguela O café de calouro Bananas da Capumbela As praias de Luanga Mulatas no Cacenga Rebitas de Cacete A ilha de areia branca A minha terra é linda De Namib até Cabinda A minha terra é bela Do Moxica até Banguela A minha terra é linda De Namib até Cabinda Tenho saudades dela Meio de lá voltarei Com estradas e picadas Entre mochiços e anharas Com casas feitas de manga Da Willa até Luanga Canjando-o nas queimadas 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 Ando-o nos moxicos Canjando-o nas queimadas 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 A minha terra é linda, da uila até Luanda. A minha terra é linda, da uila até Luanda. A minha terra é linda, da uila até Luanda. A minha terra é linda, da uila até Luanda. A minha terra é linda, da uila até Luanda.